O psiquiatra Oswaldo José de Paula Barbosa, membro da Comissão da História dos 50 Anos da Associação Brasileira de Psiquiatria, recebeu o título de membro efetivo do Instituto Histórico e Geográfico do Rio Grande do Norte. A ABP parabeniza o doutor Oswaldo José de Paula Barbosa por mais uma conquista em sua carreira. O psiquiatra José Hamilton Maciel, associado da ABP, conquistou mais um grande feito em sua carreira e foi eleito presidente da Federação Brasileira de Academias de Medicina. A eleição ocorreu entre os presidentes e representantes das academias de cada estado. A Associação Brasileira de Psiquiatria orgulha-se de ter em seu quadro associativo profissionais preocupados com o desenvolvimento do país e que lutam todos os dias por uma sociedade mais justa.